Por favor, não conte pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela, pois não é novela que alguém se escreveu Segredo tem que ser guardado, com muito cuidado pra ninguém saber O amor, quando é perigoso, fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema, você é a minha solução E o nosso amor é proibido, quem ama escondido sente mais prazer Por favor, não conte pra ninguém o que aconteceu O nosso amor é um segredo, só meu e seu Segredo a gente não revela, pois não é novela que alguém se escreveu Segredo tem que ser guardado, com muito cuidado pra ninguém saber O amor, quando é perigoso, fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema, você é a minha solução E o nosso amor é proibido, quem ama escondido sente mais prazer Segredo tem que ser guardado, com muito cuidado pra ninguém saber O amor, quando é perigoso, fica mais gostoso e dá mais prazer Você não é o meu problema, você é a minha solução O nosso amor é proibido, quem ama escondido sente mais prazer Você não é o meu problema, você é a minha solução O nosso amor é proibido, quem ama escondido sente mais prazer O nosso amor é proibido, quem ama escondido sente mais prazer